meu amigo Edson, nós chegamos agora no momento onde nós teremos luta feminina as meninas geralmente em esporte de trocação assim é meio desenfreado né meu amigo é porrada e chute, eu acho que vai vir até bomba aí nessa luta pois é, e esse ímpeto da mulherada a gente vê em qualquer arte marcial jiu-jitsu, até jiu-jitsu que a luta é agarrada, quando a gente vê duas meninas é mais pra frente é sempre buscando a luta o tempo todo, a gente vê isso no MMA por exemplo e o MMA a gente tem recurso de grappling, a gente tem recurso de chão e a mulherada vai pra trocação, quer definir, então agora numa luta de kickboxing o Spartans já promoveu outras lutas femininas e sempre foi assim, de altíssimo nível agora considerando as atletas não vai ser diferente, a mulherada vem pra cima mesmo é uma noite que tá empolgante já desde o começo, porque a gente já teve nocaute logo de cara nesse card profissional, já tivemos nocaute nessa última luta e agora a mulherada vindo pra cima, buscando nocaute desde o começo essa luta, a expectativa é de que ela realmente não acabe nas mãos dos juízes ela pode acabar antes por conta de um nocaute com certeza, senhor Iberto essa chance ela é muito alta é isso, é a luta entre a Maria Eduarda Samurai que tá entrando num estilo estilo boxeador americano daqueles de luta principal hein Ratô, que roupa que ela entrou agora no ringue entrou no padrão americano, tailandês vamos ver se consegue desempenhar o mesmo papel no ringue até a trancinha combina com o shorts, hein? tá toda combinando a Maria Eduarda Samurai vamos ver agora e acompanhar a entrada da sua adversária Laísa Silva lá a a Amém. Então está entrando aí a sua adversária, Laísa Silva. Vamos ao anúncio. Vamos ao anúncio. Muito bem, vamos para mais um combate nesta noite. Agora é o card principal do Spartans K1. E você só acompanha aqui na TV Nocaute. Por isso, meu amigo, eu peço encarecidamente, por favor, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, mande para os seus amigos, ajude a viralizar. Começa a luta. Previsão. Três rounds de três minutos. Vocês que estão acompanhando aí a nossa programação e a nossa transmissão. Vamos lá. Detalhes nas luvas em azuis para Maria Samurai e a Laísa Silva com os detalhes em vermelho. Para ficar mais fácil, a Maria Eduarda Samurai está com a sua roupa preta e dourada. Laísa Silva recebe um chute na coxa. Chute alto, recebeu um contra-golpe agora. A Laísa tem uma envergadura bem superior à envergadura da Maria Eduarda Samurai. O árbitro orienta as atletas e já coloca o combate para acontecer novamente. Vem com uma base de canhota a Maria Eduarda Samurai. Uh, tentou um chute alto. Esse não pegou de jeito, não. Mas tem que ser alto, hein, porque a Laísa é alta. A Laísa é grandona. Vem estudando as duas adversárias. Olha! Tomou um cruzado na cabeça. Com uma envergadura bem maior, a Laísa Silva vem mantendo a luta na sua distância. Vem controlando na sua distância. A Maria Eduarda Samurai tenta entrar na guarda dela, mas não consegue. Vem com chute alto, tenta um diretaço. Recebeu agora um contra-golpe de direto, um cruzado de direita. Tenta no low kick. Vem mais um. Respondido automaticamente pela Samurai. A Samurai tentou um direto. Recebe o contra-golpe. A Laísa descobriu o joelho agora no queixo. Tenta um cruzado de direito agora a Samurai, mas é bem defendido pela Laísa. Daqui a pouquinho nós teremos outras lutas, mais combates aqui nesta noite. Maria Eduarda Samurai com os detalhes em azul versus Laísa Silva com os detalhes em vermelho. Vêm as duas atletas se estudando. A Laísa vem comandando mais, vem controlando mais o centro do ringue. Consegue acertar um cruzado de direita. Já joga sua adversária para a lona. Soa o gongo. É fim de primeiro round entre Maria Eduarda Samurai e Laísa Silva. Meu amigo Edson Rodrigues, é com você. Olha, um round bem melhor para a Laísa e nessa luta a gente viu o contrário da luta anterior, né? Que foi do Diego Queiroz. O Diego Queiroz tinha a vantagem, só que o Shazam sabia cortar essa envergadura e conseguiu vencer a luta. Nessa luta, a Laísa tem uma vantagem de envergadura muito grande e sabe usar essa envergadura. Só que dá para perceber também que a Maria tem um jogo adaptado para atletas maiores, porque ela não desiste. Ela tem um clinch ali bem defensivo, muito bom, só que ela sofreu muito mais golpes, isso é claramente, né? Uma atleta menor, ela tem a tendência de receber mais golpes, né? Justamente para conseguir entrar na luta também e equilibrar as ações. A Maria, para mim, recebeu muitos golpes. Em determinados pontos ela conseguia equilibrar, mas esses golpes a mais acabou custando para ela um round. Ô Rato, como faz uma lutadora que tem uma envergadura menor para poder tomar iniciativa, qual seria a estratégia para ela numa luta como essa? Ela tem que encurtar, ela não tem outra opção. Ela está apostando bastante, bastante nos overhand, justamente por isso. Se você for ver, ela já começou desse jeito. Ela espera a aproximação e tenta pôr a mão por cima. A única coisa que ela tem que fazer é tentar variar um pouco mais, porque acredito que a outra moça já conseguiu ler muito bem o jogo dela, entendeu? É isso que ela está procurando, o overhand. Pode ver na aproximação, ela sempre tenta pôr os golpes por cima. Quase recebe um chute alto agora, mas ela defendeu bem. Tentou um cruzado agora de direita, passou lambendo o rosto da Laísa. Olha o Laísa, que automaticamente já vai num chute alto, que passa muito perto do rosto da Maria Samurai. Maria Samurai tentou aplicar um ritmo agora, entra na região da linha de cintura, mas entra com cruzado também no rosto. Já é bem respondido pela Laísa Silva. Entra no clinch, o árbitro entra no meio, já separa as atletas. Vamos para a luta. Tenta um giratório na região da linha de cintura. A Laísa sobe e serva. Recebeu um contra-golpe agora, um direto, um cruzado de esquerda. Já tenta no low kick, ela tem as pernas grandes. Tem as pernas longas, vai buscar o golpe longe. Tenta na joelhada, vem se esquivando a Maria Eduarda, mesmo nas cordas. Começou um clinch, o árbitro já separa. Muito bom, hein? Entrou ali um cruzadinho ali no queixo da Laísa Silva. A Laísa que agora não está mais encontrando a Maria Eduarda. A Maria Eduarda Samurai está conseguindo sair da linha de ação e da linha de ataque da Laísa Silva. Toma dois chutes na coxa. Tentou aplicar uma ajoelhada no clinch. Lembrando que no K1, no kickboxing, a partir do momento que o atleta clincha só pode um golpe. Uma ajoelhada. Diferente do Muay Thai que você pode aplicar uma sequência de ajoelhadas. Recebe um chute na linha de cintura. Vem recebendo vários agora, vem entrando vários. De direita e de esquerda. Vem a Laísa, encurralando a Maria Samurai. O juiz separa. Já pede para as atletas entrarem em choque novamente. Elas vêm se estudando. Vêm caminhando para trás a Maria Eduarda. Esperando um contra-golpe que entra. Um cruzado de direita. A Laísa tenta na aproximação do bumper. Mas agora é ela que está com as cordas, com as costas na corda. As atletas agora parece que já estão um pouco cansadas. Entrou um direitaço agora a da Laísa, hein? Entrou uma ajoelhada também. Quase que escorrega ali a Maria Samurai. É fim de segundo round. Diferente das outras lutas que nós já acompanhamos aqui. Essa parece que está mais parelha. E eu acho que essa aqui, minha opinião. Parece que vai até o fim, hein, Edson? Pois é. Nenhuma das atletas desiste em nenhum momento. Isso é muito legal. Valoriza muito o resultado final da luta. E para quem está assistindo, isso é muito legal. A Laísa, mais uma vez, teve mais volume de golpes. Conectou os melhores golpes. Mas a Maria Eduarda, principalmente com as mãos, ela tem um bom jogo de boxe. Isso não dá para esconder, não dá para ignorar. Mas a impressão que dá também é que a Maria não está conseguindo cortar essa distância para aplicar o seu boxe. E aí melhor para a Laísa que consegue, a partir da sua envergadura, pôr um volume de golpe muito grande. E aí consegue, para mim, vencer a Laísa esses dois rounds iniciais. Agora a Maria vai ter que se expor ainda mais para trabalhar melhor esse boxe e, quem sabe, conseguir virar nesse terceiro. Mas aí a vida é muito mais difícil para virar em um round só. Grandes emoções, então, estão nos aguardando para esse terceiro round, né, Rato? Grandes emoções. Tem um palpite. Uma vai apostar no overhand e a outra se apostar no joelho de encontro. Ambas vão ter sucesso. A que conseguir implantar melhor vai ter sucesso. Então está aí. O pneu do nosso amigo Rato. Olha aí, já entrou um cruzado de direita já da Maria Samurai. Acabou recebendo agora um direto de contra-golpe agora da Laísa Silva. A Laísa vem tentando uma aproximação com o Rato. Olha aí, olha o joelho aí. Olha o joelho que o Rato falou. Olha o overhand também que ele falou. Recebe um direto agora de direita. E parece que isso é a estratégia da Laísa, hein? A Laísa vem chegando. Toda vez que ela se aproxima, ela consegue colocar o joelho na região da linha de cintura da Maria Eduarda. Samurai. E isso vai minando o atleta. Isso vai tirando o gás do atleta. Maria Samurai tentou um giratório. Não teve sucesso. Mais uma ajoelhada. E isso vai minando. Vai cansando. A Laísa parece que está com uma estratégia muito bem definida agora nesse terceiro round. Passa um cruzado voando. Olha lá. Entrou, hein? Essa entrou. Essa ajoelhada. Mais uma ajoelhada. Outra ajoelhada. Minha nossa. Entram direto agora. Parece que está perdendo um pouco o rumo de casa ali a Maria Samurai. O árbitro interrompe agora para a recuperação da Laísa Silva. Ela respira. Recebe uma orientação ali do seu corner. E vamos para o combate de novo. Tenta um cruzado. Mas parece que já sem potência. Enquanto isso, a Laísa vem com tudo. Continua ainda com a mesma estratégia de usar os seus joelhos. Tentou um golpe alto agora. Um chute alto. Responde agora com cruzado a Maria Samurai. Mais uma vez as duas entram no clinch. Separa o juiz. E vamos com tudo. E a Laísa vem mais uma vez. Vem com o joelho de novo na região de linha de cintura. Mais uma ajoelhada. Tenta responder com cruzados. Sem sucesso. Todos na guarda da Laísa. Tentou agora num chute baixo. É isso mesmo, Flavião. Tentou aqui uma sequência de joelhos. De joelhada a Laísa Silva. Que parece que definiu essa estratégia para o terceiro round. Mas, ó. Aguentou demais a Maria Samurai, vem. Aguentou demais. Porque essas joelhadas entraram todas. Olha lá, ó. E continua. E continua. E continua entrando. Tentou agora um cruzado de direita que passou agora lambendo a tampa da cabeça da Maria Eduarda Samurai. E tá aí, meu amigo rato. Três rounds. É que a gente fala, né? Quando chega na parte das meninas, a gente já sabe que vai sair porrada sem dó. E a luta foi muito boa, né? O que você achou da luta? E quem venceu na sua opinião? Eu achei a luta foi excelente. Realmente, o nível técnico de ambas estava alto. Ambas foram para a briga, foi para a vitória. E no terceiro round, na minha opinião, a Laísa procurou o jogo que eu havia dito lá no começo. Joelho de encontro, joelho de encontro, joelho de encontro. Acabou conectando os melhores. Mesmo que algumas oportunidades, a Maria jogou o overhand por cima, conectou. Mas, joelho de encontro, eu acredito que foi o diferencial para essa vitória. Diferencial para a vitória e já caracterizando já uma marca registrada da Laísa Silva. E a marca registrada da Laísa Silva são as joelhadas. Ela é, olha, sem brincadeira. Acho que foram mais de 30 ou 40 joelhadas que ela conseguiu conectar, viu, rato? Ah, acredito que foi por essa média mesmo. Ela tem uma envergadura muito boa para a categoria, né? Uma menina muito alta. Ela, depois que achou esse caminho, ela percebeu. Em vários momentos ficou nítido que ela trocava a joelhada por overhand da Maria. E mesmo assim, ela botava o joelho na convicção do que ela sabe fazer de melhor. Agora, mesmo com a estratégia de aplicar overhand, até porque sua adversária era grande, a Maria Samurai recebeu muita joelhada na região da linha de cintura. E manteve ali, aparentemente, a luta normal. Seguiu normalmente. Nenhuma dessas joelhadas foi motivo de abrir uma contagem, por exemplo, né, Edson? Pois é, cara. A Maria foi muito guerreira nessa luta, a gente viu. Não à toa o apelido Samurai. Mas a gente viu que ela fez valer essa situação dela de ser menor. Não é algo que ela vai controlar, né? Ela é menor, mas dá para perceber também, como eu falei lá no primeiro, que ela é uma atleta que está pronta para isso. Porque alguns golpes dela vinha por cima da guarda sempre, trabalhava sempre em contra-golpe. Só que aí ela encontrou uma atleta que é a Laysa, muito preparada para fazer valer a sua envergadura. Então foi um duelo muito interessante se assistir. E a Maria, nessa derrota aí, ela valorizou muito a vitória da Laysa. Porque em nenhum momento ela entregou, em nenhum momento ela parou de atacar. Ela sempre tentava o tempo todo. E ela chegou a conectar boas mãos, a gente destacou aqui na transmissão, né? Ela conectou boas mãos, mas aí a estratégia da Laysa estava muito bem definida e não ia entregar tão fácil, né? Mas foi realmente até agora, para mim, a melhor luta. E para você que está em casa assistindo aí a nossa transmissão, se você já acompanhou algumas dessas lutas, qual foi a melhor luta que você já assistiu nessa noite? Nós acabamos de ver a luta aqui entre Maria Eduarda Samurai versus Laysa Silva, categoria até 50 quilos. Queremos agradecer a todos vocês que têm deixado aqui os seus comentários. Continue participando. Pode deixar o seu comentário, meu irmão e minha irmã. Compartilhe nas suas redes sociais. Mande aí no seu grupo de WhatsApp. Talvez tenha alguém da academia, ainda que não esteja conectado aqui no nosso YouTube. O que importa é a qualidade da imagem. Viu? Aqui os comentários e a narração, aí vocês vão dando um descontinho aí para nós, tá bom, gente? Conforme for tendo mais eventos de luta, a gente vai tentando aperfeiçoar aqui a transmissão para vocês. Daqui a pouquinho vem o anúncio oficial deste combate entre a Maria Eduarda Samurai e a Laysa Silva. Mas a vocês que estão aí, vamos falar já da próxima luta. Sabe quem será a próxima luta? Ivan Vilas Boas versus Milton Augusto. DECISÃO DECISÃO DIVIDIDA DECISÃO DIVIDIDA DECISÃO DIVIDIDA, meu amigo Edson. Eu achei que ia ser unânime. Acho que você também, né? Não, achei que ia ser unânime mais um ainda, né? Porque, não, dividida realmente não consegui ver Alguma possibilidade da Maria ter ganhado dois rounds O primeiro foi um round equilibrado O segundo aí já começou a ser um pouquinho mais desequilibrado Pro lado da Laysa e o terceiro mais ainda A Laysa começou a crescer a partir da metade do primeiro round pra frente E em nenhum momento ela esteve atrás A Laysa